Gás de cozinha aumenta e chega mais caro para o consumidor que não, claro, não está nada satisfeito. A reportagem de Flávia Moreno. O gás de cozinha é encontrado no mercado por 70 até 80 reais. Nesta revendedora, o botijão de 13 quilos era vendido a 74 reais e 90 centavos. Isso sem contar a taxa de entrega. Mas a partir de hoje o produto está um real mais caro. É que a Petrobras anunciou um novo aumento, desta vez de 1,4%. É, o valor parece pequeno, mas de um em um, no final do mês, pesa em muito no orçamento. Muito puxado. Puxado demais da conta. Por quê? Porque aumenta tudo, né? O gás teve seu último aumento em novembro de 2018. O motivo desse novo reajuste, segundo a Petrobras, é a desvalorização do real frente ao dólar. A dona de casa está cansada de aumento. Eu esperava que nós podíamos atender melhor o consumidor com um preço mais baixo, para ajudar o consumidor e também ajudar a nossa empresa. E desde que nós estamos tirando nossa margem e ajudando o consumidor. Este restaurante faz comida para mais de 100 pessoas por dia. Eles gastam, gente, quatro gotijões de gás por semana. Ou seja, fazendo as contas, dá para ver aí que eles gastam mais de mil reais por mês só com gotijão de gás. E olha que eles ainda ganham um descontinho na hora de comprar. Ou seja, qualquer aumento aqui faz muita diferença. Às vezes tem que segurar o preço para não passar para o consumidor, mas às vezes tantas coisas sobem que, infelizmente, a gente tem que passar. Ou seja, qualquer pouquinho faz diferença. Qualquer pouquinho faz diferença.